Estação de trem aqui de Bolzano Ali atrás a cadeia de montanhas Dolomitas, Itália Estou aqui nessa praça principal, a do homem aqui de Bolzano Tomei café naquele hotel maravilhoso Diário é só para um dia, porque é um hotel com custo mais elevado Mas depois de um dia tão cansativo, foi a melhor coisa que eu fiz E ficar nesse hotel, porque eu ia ficar no hotel mais distante